Muitas vezes as pessoas discriminam as pessoas que moram na comunidade, mas aqui tem gente guerreira, tem gente que batalha, que acorda cedo e vai trabalhar, tem gente honesta. Eu nasci em uma comunidade, nem por isso me tornei alguém do mal, luto pelos meus ideais. Até hoje ainda tem uma casinha, um barraquinho aqui na comunidade e eu vejo que as pessoas que moram aqui, muitas crianças que querem ter um futuro, mas muitas das vezes é esquecida por aqueles que governam. Uma verdade, se você entrar numa comunidade, você vai ver esgoto, o céu aberto. Em tempo de campanha aparecem muitos políticos, mas depois que são eleitos eles somem, é uma pura realidade. Então eu falo pra vocês, fiquem atentos, fiquem atentos. As pessoas que mais precisam de ajuda, elas estão próximas daqui, bem pertinho. E é fácil encontrá-las.